A Polícia Civil deve concluir até amanhã o inquérito sobre a violência contra a mulher sofrida por Kenia Ianka, filho do policial aposentado, morto numa farmácia na semana passada. Hoje é o último dia para os advogados, tanto da Ianka quanto do ex-namorado Felipe Gabriel, entregarem as provas que serão anexadas ao inquérito. O Marcelo Vidal traz as informações pra você. Hoje é o último dia para os advogados, tanto da Ianka quanto do Felipe, entregarem as provas que serão anexadas ao inquérito. Ainda essa semana, o processo já deve ser encaminhado à justiça. A polícia vai pedir pela manutenção da prisão de Felipe Gabriel. Nós vamos manifestar pela continuidade da prisão, considerando que o investigado fugiu após cometer o crime, considerando que ele ameaçou matar não só o pai da vítima, mas ameaçou matar a própria vítima. Então, a Polícia Civil acredita que pela segurança, para a manutenção da segurança da vítima, de testemunhas e para resguardar a integridade física delas, é interessante que a prisão seja mantida. A investigação aqui na DEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, é sobre os crimes que Felipe teria cometido contra a Ianka. Já o assassinato do ex-sogro está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Por lá, o inquérito ainda não foi concluído. Pela DEAN, Felipe vai responder pelos crimes de agressão, violência psicológica e ameaça. Ele já tinha passagem na polícia pela Lei Maria da Penha. Mesmo se um relacionamento é abusivo das duas partes, a gente passa por isso aqui todos os dias, mesmo se a mulher é ciumenta, mesmo se a mulher cobra, não justifica o companheiro ameaçar, agredir fisicamente, ameaçar, matar a família. Então, nós vamos analisar essas provas juntadas pelo advogado do investigado e nós vamos averiguar se há alguma possibilidade, de fato, praticada pela vítima. Mas, por enquanto, foram só alegações. Felipe foi preso três dias depois de matar o sogro em uma farmácia no Setor Bueno, em Goiânia. As imagens mostram quando o assassino chega e faz os disparos. Tudo teria começado no sábado que antecedeu o crime. Depois de uma discussão no condomínio da vítima, Felipe teria dado um tiro para o alto. Os dois contaram versões diferentes para a polícia. Nós temos aqui versões contraditórias da parte dela, da parte dele, testemunhas que vieram prestar depoimento também, que confirmaram os fatos alegados por ela. Outros confirmaram os fatos relatados por ele. Mas, através do conjunto de todas essas oitivas, das provas juntadas, a polícia civil chega à conclusão. E eu pretendo estar concluindo esse inquérito até o máximo amanhã para remeter ao Poder Judiciário. É aquela história, né, gente? Não adianta ficar caçando desculpa. Matou. Aconteceu um assassinato, aconteceu uma ameaça. Isso é fato. Agora vai caber uma briga entre advogados de defesa e também a acusação para ver o que vai acontecer nessa história.